E aí galera, beleza? Bora pedalar? Tá aí o Jardão aqui hoje Já começando o pedal aí ó Pedal não né, o vídeo Com 18km nas costas Uma subidinha Hoje o vídeo é de subida aí pra quem Gosta de uma escalada A gente vai passar raiva hoje Já lembrando aí Quem não é inscrito aí se inscreve no canal Compartilha Deixa o like aí no final Se você gostar do vídeo E bora pedalar Aí turma Tamo subindo aqui Sentido castelo Pra começar a descida A miscelotizinha aí subindo bem Tem uma outra bike Que vocês gostam aí Do mais do que hoje A BXT aí A BXTzinha tá Tirando até hoje Só nas trilhas E aí 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 Preocupado é que o chão brilhando E aí E aí E aí E aí E aí Aí turma Que tá foda Vou deixar pra vocês frear E vai lá né E tá ruim de frear O chão O chão tá brilhando Cheio de roto E aí 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 Olha eu fiquei com medo tá E aí Fiquei com medo Se o chão tá lisinho Lisinha Já era É bom quando tá assim Que eu vou ficar de moto Aí o rock garrafo zerar E aí Será que nós é Nossa senhora Lamarçal da Ana Aí sim Dá pra passar É cachorro É vaca Eu não sei Com quem me preocupa Ô A perna dói de descer É É turma Aí no vídeo Vocês não tem noção De como que é tenso Eu também A perna é doída No vídeo aí Tudo bem Acho que é fácil Mas aqui na vida real O bicho tá pegando Não bateu de novo Até a distância De você Pra me enxergar Nossa Tô com o furo do quiabo Aqui se não for MTB Vale mais É Tô com o furo do que A gangua A gangua A gangua Tá lá em cima Já Tá lá em cima Tô com o furo 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 O que? O que? O que? O que é que está doido? 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 E aí Essa é a largou o cara a perna dela dói de descer velho meu filho de frente com pedrão foi a conta só fazer assim ó só tirar um cadinha bicicleta eu nem pensei em virar nem nada nem quer jogadinha só jogadinha a gente tem base eu tô com raiva de você o meu corpo não a câmara de ar caiu a câmara de ar caiu e fala galera por enquanto ainda tem um sorriso no rosto mas eu acho que ele vai acabar rapidinho aqui tá ali ó já se preparando também vou mostrar para vocês a plaquinha aqui porque eu acho que o sorriso no rosto vai acabar rapidinho aqui mas tem duas opções lá mirante da penitência que deus me ligue guarde no final tem um carrega bike nem empurra bike tem que pegar a bike nas costas e aqui mais apagado buracão pode ficar hoje nessa comissão de subir o buracão então bora sofrer um carinho meio da da subida eu vou te mandar um carinho que se a casa ainda vai estar destruído e bora lá e aí tô começando a subir o buracão aqui comecei aqui bem molhado de pedra qualquer pedalado errado aqui tá para tirar a roda qualquer pedalado errado da rota patinando vamos ficar na subida devagarzinho vai acompanhando aí e nós chegar na parte mais técnica eu volto é tu não chegamos ainda na parte técnica não mas a subida tá duríssima e alguns pontos chegou bater 19 de de inclinação subida longa mas vamos na luta aí até agora não precisei parar pretendo continuar assim além de ser muito inclinado as pedra torna passada muito difícil e aí e aqui tá dando 18 de mais de 18 e E aí E aí e no de incinação 20.4 Beleza? Olha Deu uma livre aqui que é salve de Deus, que é uma puxada já. Deu, beleza? Bom dia. Mais pra frente eu volto. Reto, chegando a porteira aqui. Até agora, graças a Deus, vou descer da bike. Dezessete por centenação. Fechou o vinho ali atrás, me dando de susto. Pelejando aqui, o cansaço tá batendo. Caramba, botei o pé no chão. Cansaço tá batendo, primeiro botado de pé no chão. Vou esperar o Jardel aqui, que ele tem a entrada da trilha. Não sei se vai querer ir para assar. Cansaço tá batendo. É, turma, depois da porteirinha ali, ó. Um pouquinho de empurra bike. Aqui tá muito acidentado. As pernas tá doce. Se subir daquele primeiro top. Forçar não, porque... Ainda tem chão pra chegar em casa, tá? Preservar as pernas. É o melhor que tá atendo. Vai acompanhando aí. Olha aí, pessoal. Pega a visão do lugar aí, ó. É bonito, não é? E alto, tá? Tem muita coisa pra não subir ainda. Cê tá doido. Aí, turma. Acabamos de subir o buracão. É esse pedacinho final, ó. Empurrando. Tá muito ruim. Muita maleta, muita pedra solta. Juntos com cansaço. Tem jeito, ó. E aí, turma. Subi na Via Verde aqui. Sofrendo, tá? Acabou de pegar um trechinho ali com 20 inclinação. Ô, lugar pra subir. Cê tá doida, é? É, turma. Pedal cilada pura, viu? E aí, turma. Eu mesmo que me meti nessa. Ó o topzinho que a gente acabou de subir aqui agora. Eu achei que dava uns 13 de inclinação. Jardão. Falei que dava 23. Vamos, é de boas. É 13 de inclinação. 23 e meio. Cê tá doido. Eu não sabia fazer isso aqui. Vou forcar esse cara hoje. O cara tá feliz com o pedal. Ó, isso que é bom, cara. Ó, um sorriso no rosto, ó. Nossa. Bom e amigo satisfeito. O cara vai pro pedal, volta feliz pra cada. Vai dormir a tarde inteirinho. Pensa. Que alegria, ó. Pra quem tava com insônia ou remédio pra insônia aí? A gente tá bravo, hein, pessoal. Hoje tá foda mesmo. Solzão. Chove a semana inteira. Hoje não é só pra pedalar. Graças a Deus, sol, né? Mal solta até demais, véi. Cê tá doido. Mas graças a Deus, não choveu. Deu pra gente pedalar de boa. Deu pra subir aquele topzinho ali. Só de pensar que a gente veio lá do fundo daquela montanha lá. Dá nem pra ver na câmera. Mas tá bom demais. Daqui a pouquinho a gente tem em casa. É isso aí, turma. O videozinho de hoje foi esse. Paramos aqui na Pedalaria aqui, hein. Senhora das Dois. Pra dar areia aqui, ó. Santo Expedito. Pode parar pra maioria dos ciclistas aí que vai fazer as trajetas aqui. Pedra do Índio, Serra do Melo, Buracão, Gangorra. É aqui que a turma para, beleza? Então, espero que tenham gostado do video. Já sabe, se inscreve no canal aí. Compartilha, deixa o like. Vou deixar o link do Strava aí também. Se vocês tiverem curiosidade de ver as métricas aí do pedal de hoje. Pedalzinho puxado, viu? Mas tá morto. E o jardão aqui tá só o pó da rabiola. Beleza? Então, valeu e até o próximo. É nóis!